Dona Nassu Marei 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 Me deu a scuza O dumelo a nevasta no Bucurel Se lhe bota porcora astea 1, 2, 1, 2, 1, 3 Deci frumoasã, frumoasã, viaçã-mea Frumoasã, viaçã-mea Amor perile pretioasã, viaçã-mea Viaçã, viaçã-mea Ascute a mistoasile Se lhe feiesc fãră tine Viaçã-mea Tu díva-te a dor Viva-te a lua Dragoci pentru tineri că sã doriți Casa de Pietrã O de Sãția lui Paula Tôs bãi de la Singurene O sãtã pe euro Alô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11,. O microfone Só para onde eu viz mais três Manda a ordem assim Vira os olhos do trecho, mas sem minha saber Vira os olhos, vira os olhos Calou pra mim e preenço a sangue à saber Vira os olhos, viva os olhos Não me vi esta mostrei Salve os três, desculparem o misery Não me faça um pé Loli, Loli Loli, Loli Loli, Loli, Loli Loli, Loli Loli, Loli 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 A gente está falando sobre isso Olha, olha! Você está falando sobre isso Olha, olha! Olha eu adoro Olha, olha eu adoro Olha, olha Olha! Olha! Olha eu adoro Olha! Olha, olha eu adoro Olha, olha eu adoro Para nós que não bizi, para nós. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, venha se... Sonu-mã-nã-chulê! Namã-nã-bã! Namã-nã-bã! Zã, zã, zã! Oh! Alô! Buna! Buna! Duc-duc-duc-dum-em-ão-ten! Bota-tuc-dã! 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 Sonu-mã! Música 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 Música